Na hora do Sexta é o Bicho, oferecimento Dog in Box, o seu supermercado animal, com frete grátis para três lagoas. Hoje é o primeiro dia de dezembro e nós temos um assunto muito importante para tratar aqui no Sexta é o Bicho, a conscientização contra o abandono de animais. Dezembro Verde é o mês da luta contra o abandono de animais e conscientização sobre a importância da adoção. Quem vê estes animaizinhos não resiste, amolece o coração. E mais importante do que achar bonitinho é ter a iniciativa de levar um desses animaizinhos abandonados para casa. E nosso parceiro, a Dog in Box, é solidário a esta luta. Produtos destinados para a ONG Mapã tem 20% de desconto. Ou seja, se você quiser fazer a sua doação, basta comprar nas lojas Dog in Box e sinalizar que é para a Mapã. Para se ter uma ideia, hoje a Mapã abriga mais de 100 animais que estão à espera de um lar. A maioria dos cães que estão para adoção já são adultos ou idosos, o que dificulta ainda mais, pois os possíveis tutores na hora de escolher um cachorro para adotar, na maioria das vezes, optam por filhotes. Mas a Mapã é somente uma das milhares de ONGs que precisam de ajuda em todo o estado. Se você estiver assistindo em Campo Grande, em Dourados ou em Três Lagoas, busque ajudar as ONGs da sua cidade. Eu tenho certeza que você fará um animalzinho mais feliz. Dog in Box Fat Center. Cumpre pelo site e ganhe 10% de desconto. E frete grátis para Três Lagoas.